É, Microsoft, dessa vez você deu uma pisada na bola aqui, viu? Já estava até vendendo isso aqui para os clientes. Agora vamos tentar dentro do controle restrito, vai ser melhor atualizado. Aqui a gente já tem um problema. Você já teve alguma vez problema com gestão de dados e de arquivos dentro da sua empresa? Uma pessoa cria uma pasta no Google Drive, compartilha com outra e vai virando aquele emaranhado de pastas. Tipo, o setor comercial tem 10 pastas. Algumas são compartilhadas com os vendedores para que os vendedores tenham acesso. Outras são compartilhadas com a diretoria. Algumas são compartilhadas com o financeiro para o financeiro acompanhar o volume de vendas. Por sua vez, algumas pastas do comercial são compartilhadas com a equipe e essa equipe cria pastas e compartilham com o comercial, com a logística, com o financeiro e criando compartilhamentos. E isso tudo, no final das contas, é quase impossível de mapear novamente. Porque o Pedro compartilhou com o João, o João criou uma pasta e compartilhou com a Patrícia e com a Amanda e isso vai gerando um problema muito sério. Principalmente na hora que uma pessoa vai embora, ninguém sabe quem é o dono da pasta, se deleta o e-mail, perde os arquivos. Então, agora, nesse vídeo, a nossa função é trazer uma solução para esse aspecto e, principalmente, falar sobre o que a gente entende que é a melhor forma de gestão de arquivos dentro de uma empresa, através do Teams. E esse material que eu estou produzindo aqui é um material muito real, porque eu estou baseando em dores dos meus clientes no dia a dia para conseguir integrar essas dores a um modelo de apresentação. Então, acompanha aí e, sem mais delongas, vamos para a prática. Vamos ver isso aqui funcionando dentro do modelo de negócio e ainda funcionando conectado àquilo que eu falo sempre que é a melhor ferramenta de gestão que existe no mercado, que é a contabilidade estratégica. Então, vamos para o vídeo, porque aqui a pauta é sempre a mesma. Muita gestão, planejamento e muita, muita contabilidade estratégica. Eu sou o Carlos Pires e vamos para o vídeo. Vamos dar uma olhada aqui agora. Ele continua com o controle restrito. Eu quero acessar esse arquivo. Vamos ver se ele permite que eu faça download, baixar, permitiu. O arquivo veio, baixou aqui na minha máquina. Se eu vier aqui nos meus documentos, está aqui o arquivo. Beleza. Agora, vamos tentar isso dentro do controle restrito? Olha, ele está deixando baixar. Vamos ver se ele vai autorizar. Aqui, a gente já tem um problema. Ele permite que eu baixe esse arquivo. Então, a gente vai ter que verificar, Microsoft. Ele consegue me dar acesso e ele permite que eu baixe. Achei estranho. Vamos entender lá dentro se tem alguma outra coisa que a gente pode fazer. Talvez o controle restrito tenha que ficar no arquivo. Vamos entender aqui. Vamos gerenciar esse acesso. Controle restrito pode... Ah, vamos mudar aqui que ele pode exibir e não pode fazer alterações. Vamos entender o que isso vai fazer com ele. Ele pode exibir. Vamos ver se ele vai conseguir alterar alguma coisa. Não consegue. Sua opção de privacidade, obrigado por usar. Atualizamos as configurações. Ok, pode fechar. Eu não consigo. Imprimir. Eu posso fechar. Posso baixar com o PDF. Aqui ele está permitindo ainda o download. Estou achando estranho um pouco isso aqui. Olha lá. Ele está permitindo o download ainda. Vamos tentar ver se ele bloqueia o download quando esse documento está na página. Vamos colocar ele disponível em uma página aqui. Vamos colocar aqui nessa página. Como que a gente coloca um documento aqui? A gente já sabe. Posso editar a página aqui. Vamos colocar uma seção. Visualizador de documentos. Vamos no próprio site. Só para ter certeza. Eu vi o nome dele ali nos últimos acessados, mas... Controle restrito. Vamos colocar esse cara. Com restrição. Repubblicar. Vamos ver aqui como que o... SharePoint, SharePoint. Do João do Vendas. Vamos conferir se está continuando o SharePoint de João do Vendas. Está sim. Avançar. Isso eu nunca tinha acessado. Vamos ver o contabilidade estratégica. O documento está aqui. Interessante. Deixa eu ver aqui. Não dei... Ah, deixa baixar uma cópia. Muito estranho isso. Ele deixa fazer um download mesmo com essa opção aqui marcada. A gente vai ter que estudar isso um pouco mais. É bom para a gente poder entender o grupo restrito. Se a gente voltar aqui nos grupos, pedir para editar esse grupo. Vamos ver o que acontece. Todos. Grupo restrito. Vamos editar ele. Membros, proprietários. Pois tem alguma coisa aqui. Permitir solicitação para ingressar no grupo. Ok. Isso. Não vou permitir. Aceitar a solicitação automaticamente. Se você quiser, qualquer um que pede pode entrar. Membros do grupo. Quem pode exibir associações? Só os membros. Quem pode editar as associações? Só o proprietário. Aqui não tem muita coisa. Aqui depois que você clicar, ele vai voltar para as páginas do site. Vamos dar ok. Agora, onde eu tenho mais configurações? Na hora que eu incluo esse grupo. Aqui dentro. Dos grupos permitidos. Achei um pouco estranho. Achei. Realmente, ele não... Aqui, está vendo? Quando você clica, escolha o nível de permissão para os membros do grupo neste site. Especifique o nível. Exibição restrita. Pode exibir páginas e tem lista de documentos. Os documentos podem ser exibidos no navegador, mas não podem ser baixados. O que a Microsoft fala para a gente, a gente usou aqui. Mas, para ter certeza, vamos cancelar. Vamos excluir esse grupo aqui. Grupos. Vamos tentar editar esse grupo, ver se a gente consegue excluir ele aqui. Vamos excluir esse grupo. Cancelar. Deixa eu copiar o nome dele aqui. Vou usar um outro nome depois, mas vamos excluir esse grupo. Vamos excluir o grupo. Vamos adicionar o grupo de novo e vamos tentar novamente. Meus grupos. Vamos ver se o João está em algum... Não, o João é mais membro. Ele não poderia estar em algum lugar. Vamos ver se tem algum lugar que o João está aqui. Vou entrar em grupo por grupo para ver se o João está aqui em algum lugar. Não está. Vou abrir um por um dos grupos. Enquanto isso, eu clico para fazer um novo grupo. Porque é só informações de pessoas. Informações de pessoas. Não tem ninguém no grupo de proprietários. Os usuários. Os usuários só para ver informação também. Todos, exceto membros. Membros aqui não tem como. Membros, a gente tirou ele de membro. Então, não deveria ter nada. Vamos criar um novo grupo. Acesso restrito da download 2. O dono é o Carlos Pires. Exibição restreita. Vamos criar esse grupo. Vamos ver se o João ainda tem acesso aqui a documentos. General. Não tem mais. Desapareceu o acesso dele. Por que desapareceu? Porque dele é ter o grupo. O grupo não existe mais. Vamos lá. Aqui dentro de contabilidade. Vou vir aqui em General. Controle restrito. Aqui ele não está me dando. Vamos tentar entrar na pasta documentos mesmo. Vamos fazer isso pelo OneDrive. Vamos ver se talvez o OneDrive tenha um pouco mais de recurso. Acho difícil, mas eu acho que ele vai me jogar direto para lá. General. Acesso restrito. Não está aqui. Vamos colocar um grupo aqui de novo. Acesso restrito. Ele tem que achar o acesso restrito 2. Não. Vamos colocar ele aqui de novo. Ele pode fazer o que? Ele pode exibir. Acesso restrito. Ele só pode exibir. Conceder acesso. Ótimo. Vamos lá. Liga o arco de notas. Volta para lá. Clica em documentos. Conversa também não. Volta. Clica em página inicial. Pronto. Vamos clicar aqui em documentos. General. Ainda não apareceu. Ah, é porque eu não coloquei o João nesse grupo. Vamos ver aqui. Aqui, só está o Carlos. Tem que excluir o Carlos daqui. Vamos clicar aqui. Remover esse usuário, porque eu não preciso disso para estar aqui dentro. Vou colocar um novo usuário. João das vendas. João de vendas está aqui. Pronto. Agora, vamos fazer o teste. Documentos. General. Pronto. Voltou para cá. Ele não pode editar. Mas ele pode baixar a pasta inteira. É, Microsoft. Dessa vez, você deu uma pisada na bola aqui, viu? Já estava até vendendo isso aqui para os clientes. Está baixando. Está deixando baixar. Acesso com restrição 3. Não consigo editar. Beleza. Mas eu consigo baixar. Você falou que eu não conseguia baixar. Como é que fica agora? Mas está. Já entendei que tem esse problema aqui na Microsoft. Ela permite, mas tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. Finalizamos aqui. Vamos para o segundo passo. O segundo passo vai ser muito rápido, porque não muda muita coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro abrir o Teams. Vamos abrir o Teams aqui. O que eu digo? Se você fizer isso, você vai ter que entrar em pasta por pasta dentro do General e ficar controlando o acesso. Ou fazer uma pasta restrita e colocar tudo lá dentro. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar canais. Então, por exemplo, eu tenho o canal geral, o canal evento, o canal comunicados. Eu vou vir aqui e vou adicionar um novo canal. Esse canal vai ser, por exemplo, gerencial. Gerencial. Não vou mostrar automaticamente na lista de todos. Vem aquela questão. Se eu colocar privado, ele vai criar a sua própria biblioteca de documentos. Não é o que eu quero. Eu quero simplesmente adicionar esse canal. Quando eu adiciono, automaticamente todos os membros vêm para cá. Infelizmente, a Microsoft ainda não mostrou isso. Eu posso deixar ele oculto, mas... Vamos gerenciar o canal. Tanto é que eu não posso escolher membros nem nada dele. Não dá para fazer muita coisa. Mesmo que eu queira editar esse canal. Está vendo? Edita o nome. Colocar para mostrar automaticamente para todo mundo. Não tem muita coisa que mexer. Mas ele criou uma biblioteca de documentos. E muito provavelmente, nosso amigo João. Que está aqui no Teams. O João de vendas. Ele vai ver esse canal. Vamos ver aqui como é que vai estar para ele. Bom, que isso aqui já volta na mesma coisa. É muito maluco esse negócio todo. Está vendo? Um canal oculto. Não aparece aqui para ele. Se ele clicar, vai aparecer aqui o gerencial. Ok, o gerencial está aqui e também está na parte de arquivos dele. Se ele vem aqui em General. Arquivos. Está aqui o gerencial. O que eu recomendo? Vem cá e some com o gerencial. Pega o gerencial dele e faz o seguinte. O gerencial não é só membros restritos que têm acesso a algumas áreas. Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai arrancar o João de vendas do acesso restrito. Já que ele não está mais aqui. Remove ele do acesso restrito. Você vai vir aqui e vai falar o seguinte. Olha, aqui dentro do comunicados, todo mundo acessa aqui também. Mas o gerencial, eu vou controlar o acesso deles. Visitantes, nem vê. Vou remover. Contabilidade de membros. Não vai ver somente quem tenha proprietário ou acesso restrito. Fechei aqui. Voltei no João. Está aqui o gerencial ainda. Mas vamos fazer um teste. Vamos atualizar essa página aqui dele. Pronto. Ele parou de ver. Agora, quem é do time, verifica e consegue ver tudo. E mesmo que ele vá lá dentro dos documentos, no site, não aparece para ele. Ele pode fazer de todas as formas que ele quiser buscar esse documento. Conteúdo do site, vem até por trás do site, vem aqui em documentos, ele não consegue ver. E se ele entrar no canal, Carlos, se ele entrar no canal e pedir para ver documentos, ele não consegue ver. O único problema é que ele tem acesso à conversa. Então, se alguém vier aqui e quiser conversar, infelizmente, ainda a Microsoft não permite muitos controles. Pelo menos não que eu saiba. Eu não consigo pegar uma conversa aqui e colocar que a conversa é restrita. Eu ainda não consegui gerenciar essa conversa. Vou tentar buscar alguma forma disso, de não deixar a conversa disponível para todos. Mas o que eu posso vir aqui e falar? Todos podem iniciar uma conversa, exceto convidados. Seria uma forma. Eu posso ativar o gerenciamento desse canal. E o que eu faço? Permitir que membros façam o quê? Membros respondam? Não, porque membros não vão responder. Vamos falar que membros podem fixar mensagem? Não. Membros podem iniciar a voz? Não. Membros pode conectar e enviar mensagem? Não. Eu posso gerenciar o dono da equipe, mas aqui não tem muito o que fazer. Ativei a moderação. Ok. Engajamento. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui. editar o canal, não. Vamos ver se a gente consegue ver mais uma coisa aqui. Eu posso editar esse canal, não. SharePoint não. Excluir conectores. Mas, realmente, acho que não tem muita coisa, não. Então, por exemplo, se eu iniciar uma conversa aqui, nesse canal, deixa eu voltar meu trackpad para o lugar certo. teste, deixa eu ver se eu consigo chamar a Patrícia aqui. Arroba Patrícia Contas Apagar. Nem está no grupo. Posso puxar um, não, mais aplicativos, não. Vou mandar. Mandei, não tem muito o que fazer. Posso mandar umas carinhas, editar, excluir, marcar. Queria colocar uma opção dela ser uma... Não, aqui tem muita automação, mas tudo bem. Vamos ver aqui para o Carlos. Carlos, está vendo? Ele lê, mas ele não inicia uma conversa. Então, assim, ele não pode fazer muita coisa aqui. Ele vai acompanhar. Então, assim, dessa forma, você pode ter o canal, mesmo que visualmente disponível, você vai ter os arquivos restritos. Então, você pode ter uma certa forma de gerenciamento. Você deixa ele oculto, as pessoas vão ver que ele existe, mas não vou conseguir fazer muita coisa lá dentro. Até vou fazer um teste. E se eu mandasse aqui um link de um arquivo? Falar que eu quero citar um arquivo aqui dentro? Procurar no Teams e no canal? Vamos citar esse arquivo aqui. Quero dentro do Gênese geral, não. Quero dentro do Gênese. Não, melhor, vamos dentro do Gênese. Vamos pegar o arquivo aqui que está controle restrito, já que o João não tem acesso. Vamos compartilhar ele aqui e vamos enviar. Vamos ver o que aparece para o João aqui. Ele não pode acessar. Então, assim, funciona até certo ponto. Eu acredito que isso aqui dá para ajudar bastante. É uma forma que eu consegui pensar aqui em colocar para rodar. O que eu recomendo, pessoal? Sempre. Planejamento. Muito planejamento. Senta na sua máquina, chama o seu cliente e fala, olha, quais são os canais que nós vamos ter? Um canal da empresa todo, um canal só da diretoria, um canal só do financeiro, um só do comercial. Fez os canais? Mas, dentro desses canais, quem são as pessoas que acessam tudo? Quem acessa tudo do comercial, acessa tudo de cada área da empresa? Depois, você vai ver o seguinte. Quem que é de uma área que acessa tudo das demais áreas? Você vai mapeando essas pessoas que acessam tudo das áreas. Perfeito. Depois disso, você vai ver quais dessas áreas têm acessos restritos. O que teria de acesso restrito? Ah, tem um acesso restrito aqui no financeiro, no comercial, nisso, porque nem todo mundo vai acessar. Você vai mapear esses acessos restritos. Depois, você vai entender com o seu cliente o seguinte. Esse acesso restrito é para documentos ou para comunicação? Ah, é para comunicação. Faz sentido eu criar um canal à parte e, dentro desse canal, eu gerenciar quem entra? Ou ficaria dentro do comercial? Ficaria chato ter um comercial 1 e comercial 2? Um comercial e um gerencia comercial. Ah, não. Prefiro que fique lá dentro. Ok, as pessoas podem ver esse canal. Elas podem ver o canal, vão ver uma conversa ou outra ali dentro, mas não vão conseguir acessar os arquivos. Por exemplo. Ah, Carlos, mas o cara vai saber o que está acontecendo? Pode saber. No comercial, talvez tenha um comercial restrito. As pessoas vão ver comunicando sobre proposta, que dia que eu vou, que dia que eu vendo, que dia que eu bato na porta do cliente, mas elas não podem ver a proposta em si, que dê informações técnicas ou questões de LGPD. Então, é uma forma de tratar que é a que eu mais gosto, que é ter canais restritos, as pessoas podem ver, mas não podem acessar os dados. Outra possibilidade é você fazer o canal realmente restrito, que ninguém consegue visualizar nenhum canal, só que você não vai sincronizar com a sua máquina, porque senão fica aquele nome estranho, fica amplo. É uma possibilidade. Não, Carlos, eu quero sincronizar e quero o canal restrito. Então, arca com as consequências de ter uma biblioteca de dados totalmente confusa para mim. Se para você for claro, fica à vontade e seja feliz. Então, pessoal, esse vídeo é sobre essa gestão de dados aqui e nessa parte a gente podia falar muito bem sobre aonde eu vou colocar uma DRE, vou colocar um balanço, quero deixar isso disponível. Eu posso ter uma área contábil que eu falo sobre documentações, uma área financeira que eu falo sobre documentações, mas tem uma área restrita lá no financeiro, onde eu coloco minha DRE, meu balanço, minha DFC e eu coloco ele disponível até em BI dentro do canal. Ah, Carlos, mas aí todo mundo vai ver. Não, você vai lá no Workspace e corta essa pessoa dessa visualização. Então, tem N formas de tratar isso aqui. O nosso canal tem esse intuito, trazer a amplitude e aí vocês usam da melhor forma possível. Então, pessoal, vou agradecer, eu vou ficando por aqui. Agradeço para quem ficou até aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo, vai no nosso YouTube, entra na nossa bio, assina o nosso canal, dá uma olhada lá na parte de curso sobre Office 365. Se quiser acompanhar um pouco do dia a dia mais da vida aqui de consultor, vai acompanhar até processo seletivo, eu coloco lá. Então, assim, se você quer acompanhar o dia a dia, seleção de consultores, o dia a dia, a correria, o que a gente faz, as entregas, como que tudo funciona, o melhor lugar é no meu Instagram, onde eu posto sempre que possível algumas coisas no meu dia a dia. Se você gostou, dá o like, segue a gente. Se você não gostou, pode dar o dislike. Mas deixa um comentário aí se gostou, se não gostou, do que você tem dúvida, do como a gente poderia ajudar vocês. Porque depois a gente vai fazer alguns vídeos só respondendo esses comentários. Eu vou ficando por aqui, agradeço e, como sempre, te espero no próximo vídeo para a gente falar de muita, muita contabilidade estratégica. Eu sou o Carlos Pires e até mais.